As políticas, as de saúde também, como as da assistência, elas têm algumas tipificações, normas técnicas, que foram bastante discutidas no momento em que elas foram criadas, mas aí vira quase um dogma. Então, eu fiz parte, aguerridamente, da luta antimanicomial. Eu, na TV Cultura, entrevistei o Carrano, o personagem do filme Bicho de Sete Cabeças. Aquilo aconteceu, aquilo existiu. Manicômio é masmorra, é uma coisa absurda. Mas, no fim, se acaba criando o dogma oposto. Quer dizer, desde que, não, isso não tem jeito só trancafiando mesmo, porque não tem o que fazer. Hoje em dia, as pessoas, às vezes, têm uma aversão à possibilidade de internação como uma etapa do tratamento de saúde mental, uma etapa de tratamento para uso nocivo de drogas, que cria outro problema.